Liquidação total aqui na Original Interiores. São descontos de até... 50%, viu? Olha, aqui não tem intermediário, não. Não, não tem, porque somos fabricantes e o precinho lá embaixo pra você aí, com grandes promoções. É bem pequenininho esse preço, como por exemplo esse sofá. Olha, esse aí é o Mena, Camila. 2,30m, 18 parcelas de 159, 2,499 à vista. Dá uma olhada nesse sofá de 2,90m, retrátil reclinável com molas ensacadas. Ele custava 6 mil reais. Agora você paga só 2.990. E o melhor, parcele até 12 vezes. 12 vezes o seu cartão, mas corra que é peça única, tá? Então corre pra cá, porque tem tudo pra você decorar. Na liquidação tem mesa, tem cadeira, poltrona, sofás, direto da fábrica pra você. E pode encomendar se você quiser também. E vem que eu tenho mais modelos, 2,30m, 2,90m, 50m, o que você precisar. A pronta entrega tem aqui no endereço? O Antonina, número 102 Santa Teresinha, Santo André. Nosso WhatsApp é 982336321, original, underline sofás. Lá no Instagram, vai lá, já segue, tem muitas novidades. É liquidação, 50% de desconto.